Tem alguma que possa contar pra gente Nesses dois aí tem várias Porque eu tenho um tio Que morava aqui no Ipanema Até mudou de casa Mas ele tinha um galpão bom De churrasco Então sempre jogava sábado Churrasco na casa do meu tio, domingo Minha tia colorada E eu sempre levava os guris pra lá Os guris vão pra noite hoje Vão acordar domingo, não sabem nem Vou avisar eles Ela pode vir pra casa pelas duas da tarde Que tem cara E eles sempre iam os dois Sempre, sempre, sempre E aí a gente tem muita história Uma vez eu fui passar o endereço pra eles A gente fez um pouquinho mais pra frente Na casa de um outro amigo meu O Arilson me ligou Eu falei, ô Arilson, tu vem reto aí Pelo Ipanema Tu vai, tu vai Vai chegar lá na frente Vai ter uma bifurcação Na bifurcação tu pega direito O que é bifurcação, cara? Vou saber o que é bifurcação E outra vez A garagem da casa Da minha tia Era bem complicada De estacionar o carro Era uma garagem torta Assim, pra entrar E aí A mulher do Arilson No caso, na época Tinha conseguido Colocar o carro E a gente ficou tirando onda Bá, é difícil, não sei o que Botar o carro aqui e tal Daí o Arilson falou assim Não, o mais difícil é eu Estacionar meu carro Lá na minha garagem, cara O Arilson tinha um Mitsubishi preto Por que, Arilson? Toda vez que eu vou estacionar o carro Eu bato com a frente do carro Na parede lá Porque o carro é muito baixo Eu não consigo ver Ver a frente do carro Eu falei, cara Mas é tão fácil resolver, né, cara? Vai lá e põe um pneu lá na frente Nunca mais tu vai bater, cara Aí ele falou assim Cheio de gente lá em casa Ah, tá bom, Mabilia Eu vou andar com uma Mitsubishi Com um pneu pendurado na frente Cara, daí a gente dava muita risada Eu, Fabiano, até Eu conto essa história O Arilson disse que foi o Fabiano O Fabiano disse que foi o Arilson Mas foi lá na minha casa Um domingo de churrasco Eu já tinha tomado muita cerveja E aí a gente deu muita risada Porque, pô Bem coisa do Arilson mesmo E o Arilson é meu amigo Hoje ele mora em Ibituba Esse ano, no começo do ano Eu indiquei ele pra ser treinador Do Bajé E tava fazendo um bom trabalho Mas infelizmente Houve essa questão da pandemia E todos ficamos sem clube E aí a gente vai ver o que é